Mais ou menos aí uma notícia mais ou menos boa, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tomara que o Senado não passe essa sabatina desse cidadão, né? Tomara que não haja nenhuma articulação pra que ele possa sentar nessa cadeira tão desejada. Muito estranha é a demora do Barbudinho colocar alguém lá, né? Tá muito estranha essa demora aí. Será que estão tentando esperar esfriar algum assunto, alguma coisa, pra assim que esfriar, eles ir lá e colocar o famoso vingador mais forte aí na cadeira? Tomara que não, né? Tomara que eles não tentem nenhuma articulação. Mas é o que parece. Parece que está tendo alguma articulação. Esperar baixar a poeira pra ir lá e dar o bote certeiro. Como eles vêm sempre fazendo nos últimos anos, né? Sempre dando aquele botezinho certeiro. Derrotamos o negócio aqui. Aí vai, camufla com tapa na cara, com óculos voando. Aí inventa outro negócio aqui, persegue ali. Cheio dos rolos esse povo aí. Tomara que a justiça seja feita. Se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Valeu! Tchau! Tchau!